Olá, eu sou a Eri. Eu sou o Gui. E hoje é dia de pudim! De chocolate e de baunilha. São dois sabores muito gostosos. Mas antes de começar, o que a gente tem que fazer? Lavar a mão e prender o cabelo. Então chama a criançada e vem cozinhar com a gente. Nós vamos fazer dois pudins, o sabor baunilha e o sabor chocolate. A gente está falando pudim, mas na verdade é flam. Sabe aquele flam que a gente compra no supermercado, que é um potinho quadradinho assim, meio retamblar, uma coisa assim, que é delicioso, aí você tem que desenformar, você faz um furinho em cima. É esse flam que a gente vai fazer. A receita é fácil, rápida. O que a gente precisa? Creme de leite, leite condensado, leite. Para o de baunilha, é baunilha. E o de chocolate, o chocolate que nós compramos em bar, que vende no supermercado mesmo. E gelatina sem sabor, que você dissolve conforme as instruções da embalagem. Como eu falei, é fácil e rápido. Então vamos lá, Gui. A gente vai colocar no liquidificador o creme de leite. A gente vai colocar no liquidificador. O nosso flam de baunilha está pronto e nós fizemos a nossa calda de caramelo em casa, mas vocês podem comprar aquela calda de sorvete, tem de caramelo, tem de chocolate, tem de morango, tem de vários sabores, tá? Então vamos lá, Gui? Então coloca no fundinho do nosso... Você quer colocar? Eu vou colocar. Eu vou colocar. Então peraí. Vamos colocar um tantinho, você dá uma rodadinha, apesar que eu acho que não vai fazer tanta diferença, né? Vamos fazer três. E esse é o de baunilha. Vamos lá? Agora coloca o nosso creme aí dentro, devagarzinho, ó. Vou virar assim. Pronto, já preenchemos. Agora a gente vai tampar e vai levar à geladeira por duas horas. E espera aí que agora a gente vai fazer o de chocolate pra vocês verem que delícia que fica. A gente vai derreter o chocolate no micro-ondas de trinta e trinta segundos, mexendo nos intervalos pra não queimar o chocolate. Quem quiser derreter em banho-maria também pode. Já batemos o de chocolate, né, Gui? E já preenchemos as nossas forguinhas aqui com... Já preenchemos, agora a gente vai tampar e levar à geladeira por duas horas. E espera aí pra ver o resultado, tanto do flan de chocolate quanto do flan de baunilha. Nossos flans ficaram prontos de baunilha e de chocolate. E agora a gente vai pra hora mais difícil desse vídeo, né, Gui? A gente não gosta nem um pouquinho, né? Que é experimentar. Olha, eu vou fazer assim pra pegar o caramelo pra vocês verem a consistência do flan. Ó, que delícia. Dá pra ver? Agora vamos lá. Nossa, você já comeu? É muito bom. Fica muito parecido, ó. Muito parecido, né, Mi? Como que a gente gosta? E agora a gente vai experimentar o de chocolate. Ali a gente comeu só um pedacinho, mas daqui a pouco a gente vai... Olha isso aqui, ó. Ó, que delícia o caramelo, ó. Ó, o de chocolate. Nossa senhora, que delícia. Vamos ver se ficou bom? Eu vou fazer primeiro. Hum... Delicioso. Hum... Fazer que nem um jurado. Faz que nem um jurado. Prova, faz aquela cara de interrogação. Sem rir, não pode rir. Jurado, não briga. Então é isso. Façam o flan e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!